Antes de dar um pontapé inicial no vídeo, eu prefiro esclarecer alguns pontos como É minha opinião sobre o personagem com base em sua skill e passivas E aí eu posso dizer onde possivelmente o herói poderia ir É uma opinião minha, não precisa seguir ela fielmente Na prática algumas coisas podem mudar, como a estratégia ou o modo de uso Não estou dizendo onde todas as lutas que o personagem pode ir Mas eu posso abordar como funciona o uso dele em teoria Uma vez que eu não tenho personagem, não dá pra realmente eu comentar sobre ele Então, tenha um bom vídeo Wolfa Salvadora, uma das primeiras personagens vindo como destaque para atiração aérea e humana Dicas de passagem que muitos humanos são utilizados em arena Humanos, Terrianos, Aesos Poucas feras, poucos elfos, poucos das outras raças entram na mecânica de arena Então, bora ver como é que se sobressai ela em relação a sua skill e suas passivas Para assim finalmente poder comparar ela com outros personagens Com base em sua resistência, já dá pra proclamar ela para uma resistência alta em luz E também para fogo, para dinâmicas de defesa ou com onde ela pode se equilibrar em questão de dano Em sua elemento base, que é a água, que é onde é seu elemento Ela é mediana, não é uma resistência alta, um pouco do contrário de alguns personagens E de seus elementos que ela recebe ou pode receber mais dano Se torna trevas e também se torna terra O que dá uma grande diferenciada A sua própria resistência difere bastante Parte das lutas que ela poderia suportar ou apanhar mais Com base em sua skill, todos os inimigos vão receber um dano base Um pouco acima da média, mas é a nova média, se assim eu posso marcar Antigamente a média de dano era 140%, hoje eu acho que o aumentativo de média Fica entre 160 a 180% de dano, é a média de dano que o melhor precisaria ter Em seguida ela vai causar efeito de lavagem cerebral Que é para manipular o inimigo, mas que só funciona contra humanos, terrianos, jotuns e feras Das quatro raças tem que se destacar os humanos e terrianos Que alguns são utilizados no sistema de defesa em ligas mais baixas e algumas em liga mais alta Deixe destacado esse ponto Em seguida ela vai acertar o inimigo que está mais distante O atirador mais distante, causando 180% de dano mágico É bom essa parte, pois no começo do primeiro hit base Ela já chega para manipular o inimigo Ela já vai pegar ele de começo E em seguida faz um dano qualquer só para dizer que tirou um dano extra É concebível isso, uma vez que a partir daí vem suporte e a manipulação Que é o que o inimigo vai fazer Ela causou efeito de lavagem, ótimo Agora o que ele vai fazer? E aí vem na segunda parte a explicação de que realmente vai acontecer com isso E em seguida um danozinho Continuando ainda com uma boa pegada Depois da sua base de dano Vem sua base de suporte Que é o que destaca ela em si Não é só a parte da manipulação, mas sim também vem com o suporte No caso do frenesi Que é para causar mais dano O tiro certeiro Que é para fazer com que o time acerte os golpes Isso ajuda bastante em lutas que você tem mais dificuldade de acerto Em que a taxa de assertividade cai E além da ajuda divina Que faz com que aumente 10% de todos os atributos Somando todos os humanos que estão na batalha Tanto do lado inimigo quanto do lado dela Soma tudo isso e faz um aumentativo de todos os atributos PRC, ATQ, DF, essas coisas Todos os status são aumentados em 10% a mais Para cada humano Claro, limitado Mas ainda é um grande suporte Diferente de alguns outros heróis Que só fica dependente mais do tiro certeiro Ou frenesi Ou um ou outro Ou os dois E ela vem com esse gap Além disso Ela também vem com a redução do medidor de habilidade Que afeta muitos heróis Anulada Ou seja Ninguém sofre agora com redução de medidor de habilidade Ela simplesmente cancela isso Para manter o grupo intacto O grupo vai ficar safe durante a luta Só com a base nesse suporte Que é a segunda parte da skill dela A primeira parte de dano A segunda é suporte Você já potencializa teu time Ganhando dano extra Fazendo você acertar os golpes Golpe base Ou equipamento Ganha suporte extra Para cada humano no combate Isso num boss ajuda pra caramba E isso numa arena pode ser que seja um grande gap Dependendo do time e da sinergia E se você sofre com a redução de medidor de habilidade Esquece Você não sofre mais Isso protege pelo menos por os três turnos Só com essas duas partes Já esclarece bem o que ela já faz Primeira parte Dano A segunda parte Suporte Acabou Simplesmente acabou Aí que vem O que o efeito de lavagem cerebral faz O que que faz o inimigo sofrer No caso o inimigo vai fazer com que os dois aliados com mais vida Receba debuff No caso eles vão perder defesa física e defesa mágica E o herói que acabou de causar isso naquele que tem mais vida Vai receber o efeito de lentidão Claro que né Seguindo a regra lá do começo Das raças que podem sofrer o efeito de lavagem etc Só com isso você já sabe que Ela só vai causar dano Com a skill dela Ela fazendo E ao manipular o inimigo Ele vai causar redução de defesas Pro teu time causar dano E ele ficando lento Demora Ele consegue demorar ainda mais com esse efeito de lavagem Pra causar depois de novo Tipo os outros tão lá no turno certo Ele tá lento Aí ele reduzir a defesa Aí demora mais uns dois turnos Ele reduz a defesa de novo Três vezes Entendeu? Por causa do efeito de lentidão E a lavagem funciona por três turnos Isso é o resultado da lavagem É legal Então Primeira parte do dano Razoável Sem outras complicações Só a lavagem E a outra parte É o efeito de Benéfico para o time O que diferencia ela Tanto com um dano razoável Quanto para um suposto Que pode ser grandioso Dependendo da luta Pra essa parte Antes que comece a reclamar A Lorde você não falou das passivas E etc e tal Pra análise completa sobre isso Tem live Mas pra quem não acompanha Eu vou deixar isso em off Pra vocês descobrirem Indo lá E lerem com detalhes E aí vocês sabem Se vai ter suporte Se vai ter dano Se vai ter debuff Essas coisas Fiquem à vontade Para ler Mas dito isso Eu só queria dar o destaque Para a skill dela Pois Muitos estão dizendo Que Ah eles são fracos Um é forte São fracos Um é forte São fracos Mais ou menos isso O que eu tirei Com base Só na skill dela Achei ela Funcional Para o que ela pode Proporcionar Pensa comigo Você tem um dano Razoavelmente alto Que é a base De dano dela Que causa um dano Simples Não é alto É um dano Que eu posso Ter maior Com outros personagens Só que ela tem lavagem Que vai fazer Com que manipule O inimigo Dependendo da raça É claro Tem a restrição de raça Que se for Você levar ela Numa defesa O cara pode simplesmente Tentar levar O mínimo possível Para não sofrer Com a lavagem Mas mesmo assim Manipula Beleza Ponto Tirando isso O que ela tem De suporte Proporciona Um gap Grande Pois você vai ter Aumentativo de dano Você vai ter Aumentativo de status E isso ajuda Bastante na luta Claro que não tem A restrição de defesa Não tem a cura Mas isso A gente Ignora De certa parte Então Você tem um herói Que vai causar um dano Relativamente alto Você vai ter um herói Que vai causar Um suporte Que vai te dar Engage de ataque Vai te dar Ponta Para os teus heróis Causarem mais dano Terem mais defesa E com o efeito De lavagem Você manipula O inimigo Para reduzir As defesas Daquele que tem Mais vida Para te dar Oportunidade De causar Dano a mais Ou seja Soma um bônus Que você dá Para o teu time E aumente o teu dano Com base no Debuff Que o inimigo fez O próprio inimigo Foi lá E reduziu As defesas Do cara Que tem mais vida Provavelmente O tanque Por exemplo Então você vai causar Um dano Que tem aumentativo E esse dano Mandativo Vai ganhar Mais dano Extra Porque o inimigo Não tem muita defesa A defesa dele Foi reduzida Então Estrategicamente Falando Ela dá ponta Para o teu time Causar mais dano Por mais que ela Não consiga Causar muito dano Eu acho O dano baixo Mas dependendo Da estratégia Dependendo dos equipamentos Dependendo da sinergia Ela pode Causar muito dano E fazer com que o time Cause mais dano ainda Essa é a ponta E o jeito Que eu vejo A personagem Não vou dizer Que ela é fodona Não vou dizer Que ela é melhor Eu acho Ela é um pouco Mais fraca Mas não é fraca Do tipo A inútil É fraca Porque em comparação A tantos heróis Que fazem tantas coisas Ela não consegue Ser roubada Entendeu Então Eu acho ela Muito funcional Ajuda É interessante Fica a oportunidade Para quem conseguir pegar Porque o drop Está difícil É isso